Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Mas só o que o pessoal pega comigo no pé às vezes por causa do Bitcoin é que é o seguinte, acho que foi quando que foi a última queda que teve, acho que era 2017, eu acho. 2017 pra 2018 que é 85%. Exato, e aí eu fui lá até com o CEO do mercado Bitcoin lá no G1 e aí tinha lá, não tem bolha ou tem bolha. E aí eu tava falando que tinha bolha, né? E aí, tanto é que despencou depois. Só que aí as pessoas olham e falam, ah, se tinha bolha lá, por que que bateu 300 mil e tal? Eu falo, cara, não tem nada a ver. É a mesma coisa, 2008 tinha bolha imobiliária. Eu não tô dizendo que uma casa nunca mais vai valer nada. Você não odeia casas? Eu não odeio casas, eu tô falando que as pessoas, qual é a definição de bolha? É a definição, de maneira simples, de teoria do tolo maior. Ou seja, as pessoas tão comprando, não porque ela tá vendo o valor naquilo, mas, ah, eu tô comprando porque eu sei que alguém vai pagar mais caro no futuro, então eu vou comprar pra vender. Aí quando você tá no mercado assim, tá bolha. E tava naquela época. Agora tá bolha? Não. Você entra no táxi e ele te manda comprar Bitcoin? Provavelmente não, né? Olha, é até engraçado isso, porque em 2017, e eu sei que todo mundo, né, que é da indústria, fala que vendeu tudo em 2017. É impressionante. Ninguém ficou segurando. Exato. Mas, de fato, aconteceu um episódio interessante. Eu já tava em rede social e eu mostrei isso pras pessoas. A minha esposa, ela pegou um Uber. A gente ficou quatro anos sem carro aqui em São Paulo. E no Uber, no final da viagem, o cara deu um cartãozinho pra ela. Isso aí era novembro de 2017. E ele falava que era trader de criptomoedas e tava se oferecendo pra transacionar pra ela. A hora que ela chegou aí em casa e me deu esse cartão, eu lembrei da história do Kennedy. É, exato. Que foi engraxar os sapatos na crise de 29. E o engraxate começou a falar das ações com ele e falou, Cara, se todo mundo tá investindo em engraxate, tá investindo, esse mercado deve estar sobrecomprado. E já tinha gente falando isso. Ele saiu e logo depois estourou a crise de 29. Tem um indicador legal que você fala muito sobre isso. Tá muito por dentro. Que é o Greed and Fear, né? Sim, é o Fear and Greed Index. Que é Greed. Greed é orgulho? É ganância. Ganância. Então, quanto o mercado tá ganancioso ou tá com medo. Então, bota lá, Greed é G-R-E-E-D e Fear, F-E-A-R-D. É um indicador gratuito, inclusive. Ganância é gratuito. Eu vejo sempre e eu acredito que a gente tá no Extreme Fear. Tá todo mundo com uma puta medo. É nessa hora que às vezes surgem as oportunidades de compra. Então, esse é o indicador mais legal que eu vejo. É gratuito. O Bruno, possivelmente, tá puxando. Como é que tá? Muito medo? Ele vai de 0 a 100. Ontem ele tava em 10. E foram raríssimas vezes que ele bateu em 10. É tipo o piso. Porque ele nunca chegou a 0. Chegou a 9, 8. Outro dia ele bateu 9. E hoje tá em 14. Quer dizer que o pessoal tá com medo. O pessoal tá com medo. E essas são as melhores horas pra comprar. Exato. Tá todo mundo com medo. Só que o ponto é, não é pra encher a mão pelo seguinte. Desde que o Bitcoin foi criado, praticamente, a gente vive em um mundo de juros muito baixos. Que foi em 2009. Esteira da crise de 2008, né? O pessoal zerou juros, deu um monte de... Vamos colocar anabolizantes, assim, pro mercado. Dinheiro barato pra caramba. E agora que a gente tá vendo os juros aumentando pelo mundo. No Brasil já estamos muito adiantados. No mundo, esse movimento, ele tá começando ainda. Então, não dá pra saber onde é o fundo. Você me falou, estamos mais perto do fundo. Eu acho que a gente tá muito mais perto do fundo, logicamente. Só que pra esse negócio cair mais 50% de onde a gente tá, é bem possível. É os Estados Unidos acelerar um pouco mais a subida de juros lá. Com a inflação vindo... Pô, a inflação dos Estados Unidos acima de 8%, cara. É, exato. Só pra dizer que eu acredito que o Bitcoin é o futuro, mas naquela época eu achava que era bolha e, de fato, o preço despencou. Não, você tava certo naquela época. Se você falou isso em 2017, você tava certo. Era isso que eu queria que eu ouvisse ao final de qualquer discussão. Brincadeira. Lá em casa é a mesma coisa, viu? Com a Evelyn, você tem razão. E aí E aí E aí Obrigado.